Enquanto ele se ajeita, já que a gente fez uma homenagem ao Boudrin, nada melhor do que contar um caos. Eu já contei o da cachaça, né? Mas aquilo é verídico. O Boudrin tinha caos que ele contava várias vezes, a gente acabava rindo todas as vezes que ele contava pela maneira que ele interpretava esse caos. Teve um... Esse foi... Eu só ouvi uma vez. De duas figuras que estavam indo pra casa à meia-noite e deu pane no carro bem na frente do portão do cemitério. Daí um cara falou pro outro Você vai até a vila chamar o mecânico que eu... que eu fico aqui. Eu não vou. Ah, então você fica que eu vou. Não vou e não fico.